Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Seu nome mesmo qualquer, né? Só... Só lá! Só lá só! Ixi... Eita, nóis! Não... Pode ir lá! Ué, alguém entende chinês aí? Não, peraí, vai lá! Pode ir 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 lá! Alguém entende chinês aqui pra ajudar? Aqui, ó! Olha, que legal! Ih, só que ela entende! Tá bem! Nossa, que sorte! Multa aí! Gente, esse pessoal vai rir não! Ó lá, ó! Tá rindo! Ó, tá rindo! Pode multar, sem dó! Sem dó! Pergunta pra ele o que ele veio fazer aqui! Ixi... Ela fala mesmo! Ixi... Ele disse que veio lutar Karatê pra vocês verem! Vem lutar Karatê pra gente ver! Ah! Vamos levantar aqui! Pede pra ele levantar! Pede pra ele levantar! Vai! Ai, Antônio! Ai, 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 ai! Ó, ele entendeu! Ele mandou um chale! É que eu acho que é é! Vai! Vai ali pra ajudar ele a falar! Ah! Aqui! Ó lá no fundo! Pode ir, pode... Não! Pode ficar aqui assim, ó! Só pra traduzir! Vai, André! Pergunta aí! Peraí que tá... Peraí, gente! O pessoal tá desrespeitando as... Sem dó, sem dó! Arrebenta na multa! Pode multar! São Paulo! A gente... A gente defende vocês aqui! Fala pra ele aqui! Que que... Ele veio demonstrar o golpe! Pergunta... Pergunta quanto tempo ele tá aqui no Brasil? A gente tá há dois dias! Dois dias! Chegou! Peraí, dois dias, tá. Pergunta aqui se ele tem o nome do golpe que ele veio demonstrar. Fogo aqui. Fogo aqui? Não, legal. Perfeito. Pede pra ele demonstrar o golpe aí, se ele puder, pra gente. Acabou? Pode vir. Não, peraí, peraí. Acabou a multa? Não, pode subir. Pode subir, pode subir. Sobe aqui, vem. Tem de multa pro próximo show pro pessoal voltar, gente. Deixa distribuir, não é melhor? Mas tem que ir desse lado aqui. Oi? Não, eles vão pagar 60% de desconto pra voltar no show, pode distribuir. Pode dar duas, três. Não, tem gente rindo demais, cara. Porque eles trazem a família, entendeu? Não, pode dar multa, isso. Aqui ó, desse lado aqui. Sem dó, sem dó. Pergunta pra ele, então, se ele pode demonstrar esse golpe agora. Pede pra ele demonstrar no André, então. Não. Não, em mim não. Ele falou pra você fugir. Não, fala pra ele não demonstrar não. Fala tá... Ó, tão rindo lá no fundo, ó. Pessoal rindo. Não, não. Fala que não precisa demonstrar pra ele ficar calmo aqui. Então tá bom. Então tá bom. Pede pra ele feitar, pede pra ele feitar. Muito obrigado. E olha, esse show aqui, só nesse teatro, acho que a gente já fez mais ou menos umas 33 vezes. 33 vezes. 33 vezes. Mais um. Gagá, 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 gagá! Que que é? Gagá, gagá, gagá... Gagá, 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 gagá... ... Dinheiro! Você veio com quem? Naná, naná, naná... Naná, naná... Quem é que veio com o Naná dela? Naná, 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 naná... Cadê ele? Levanta a mão lá. Ah, tá ali. Você vai dividir com ele? Naná, naná... É muito dinheiro? Naná, naná, naná... Então é isso aí. Não, não fala de novo não, hein? Deixa eu acabar amanhã. Deixa eu perguntar aqui. Ai, 33... E você, quem você é? Eu sou o duende do Papai Noel. Ah, é? Mas eles entregaram os... Ah, eles sabem tudo, né? Você... Sabe de onde veio o macarrão? Da Polônia. Polônia. Ah. E... Mas e... E o pastel? O pastel é da Itália. Quase tudo, né? Putz. Tem alguma pergunta pra ele? Ah, o... Da onde surgiu o Pokémon, por exemplo? Pokémon, ele surgiu na China, 1990. Caraca! Isso que é um duende, hein? Não, ele sabe tudo, né? É! Podem levantar, todos vocês vão tirar uma foto. Ficando cada vez mais fedido. Vamos lá, tirar uma foto. Isso. Vamos juntar mais aqui. Opa. Pera aí, vamos mais junto aqui? Junta mais, hein? Todo mundo aí? Putz... Tão encrochando... Vai lá! Três... Dois... Um... Sorria! Uma salva de palmas nos nossos astros. Pode sentar. Direito. Perfeito. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscreveram no nosso canal. Assistiram ao próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau...